E aí galera, só vim avisar vocês que amanhã, domingo, às 6 horas da tarde, teremos live aqui no YouTube. Se você for novo no canal e gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like maroto para fortalecer o canal. Bom, sem mais enrolação, bora para o vídeo. E aí galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estar testando aqui um mod de Parry. Esse mod aí é para a galera que não sabe da Parry, que eu já vi muita gente aí com dificuldade de dar Parry, que não consegue dar os 5 Parry, 4 Parry em seguida, né? Então esse vídeo aqui é para você, né? Que está precisando desse mod. Porém, ele só funciona no computador e na versão Legacy 1.1.5. Então bora lá. A única coisa que esse mod faz é o seguinte, galera. A gente vai chegar no... em algum lugar que dê Parry, né? Geralmente, tu joga o game e dá Parry normal. O jogo ele dá tipo um pause. E isso atrapalha na hora de vocês dar Parry, né? Quer ver? Saca só. Eu vou fazer aqui sem essa pausa, ó. Olha como o boneco fica, ó. Saca só. Olha a rapidez, ó. Um monte de Parry que eu dei. Isso aí ajuda demais vocês, né? Que estão precisando da Parry. É bom que vocês treinam, hein? Vocês conseguem aí treinar. Um time bacana para quando jogar com... Com Parry. Com Parry normal, né? Com Parry com pausa, né? Você conseguir aí... Você conseguir aí ficar bom no seu Parry, né? Deixa eu chegar lá na frente. E é o que eu sempre digo para a galera, pessoal. O melhor lugar de treinar Parry é ali na frente. Aqui nesses gongos, ó. Olha a velocidade que vai ficar, ó. Nem som ele faz, ó. É um mod aí que ele tira praticamente o Parry todo. E se você é novo aí, ó. Não se esqueça de se inscrever. Deixar aquele like que vai estar ajudando demais. Eu vou testar esse Parry também lá no avião. Para ver se está funcionando tudo ok. E também no final eu vou deixar aí a comparação. Vou deixar a comparação do Parry original. E esse Parry aqui, né? Para vocês verem a diferença. Bora aqui. Eu vou aqui no Cuco. Vou testar aqui. Bora ver como vai funcionar. Deixei de jogar um Parry ali. Ó, viu? Eu dei o Parry ali. Parece que eu nem toquei no bicho, ó. Parece que ele só se destruiu. Não dá aquele tapa, tá ligado? Tá ligado? É um pouco estranho no início, mas pega o jeito, pega o costume. Mas isso aqui vai ajudar vocês aí a ficar bom e não parry. Ó, o passo direto. Não tem aquela pausa na tela. Hora de pegar o Parry. Bora ver como vai ser aqui no Pica-Pau. Vamos lá, velho. Bora ver. Nossa. Parece um negócio que tá espocando, explodindo, sei lá. Ó, nem parece que eu tô tocando nisso. Nossa, eu ri o Sup ali. Você é louco. Ixi, eu nem vi. Tá, bora tentar aqui. Testar aqui, né? Nossa, aqui não tinha colisão do pé, galera. Saca só. Na nova versão a gente leva dano ali. Se ficar bem aqui, ó. Nossa, mano. E aí, Gê. Tá, galera. Eu vim testar aqui no Mausoleo pra mim ver como é que funciona aqui, né? Como agora não tem as pausas, né? Eu quero ver como o Cup vai se comportar com esse mod. É, aparentemente... Tá mais suave. Se não me engano, o nome do mod é esse. Suave no Parry. Bom, galera, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like. Se inscreve no canal aí se você é novo. Vai estar ajudando demais a gente. Só lembrando pra vocês que amanhã, domingo, né? Tem live aqui no YouTube. Às 6 horas da tarde. Se você curte live aí, já chega junto, beleza? Tô ficando por aqui e fui. Tô ficando por aqui.